Fala pessoal, eu sou o Eduardo Santos do canal Dia de Garimpo Dia de Garimpo de hoje, vamos dar sequência àquele vídeo das negociações Como vocês viram, já foram postando aqui, já fomos lá, comprimos alguma coisinha Já fomos no vídeo anterior e agora vamos ali pra Vila Guaíra Na feira da Avenida das Repúblicas Tem uma feirinha ali que tá vindo, querendo começar, acho que vai dar boa Hoje o tempo tá ruim, não sei como é que tá, mas vamos dar uma passadinha, ver o que vai dar Vamos mostrar o trajeto chegando, dá pra vocês poderem achar certinho como que vai tá A esposa vai tá filmando atrás ali, vamos mostrar pra vocês poderem achar certinho ali Essa feira tem bastante coisinha ali, usados, tem artesanatos, tem bastante coisa interessante ali, tá Vale a pena conhecer, vale a pena dar uma passadinha ali todo sábado pra ver o que tem de bom ali Vale a pena? Então vamos lá, vamos conferir essa feira hoje, beleza? Tchau! 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 Tá novinha, Gigi. Ó, que bonitinha. Essa é uma rede de bebê. Quanto é? Essa daí eu tô pedindo 30. Que legal. Coloca um travesqueirinho, uma mantinha. Não precisa ficar a mãe lá. É bem forte, bem resistente. É bem legal. Cadê o povo da feira? Ah, então. Esse cara com medo de chover. Eu tô aqui dentro de setão. Que legal os cachorros. Pode ficar à vontade. Uhum. Isso aí é de piscina. Eu dei água. Ah, não sei o que ela faz. Ela falta, deve ser a água. É, ela deve jogar água. Nem imagino o que ela faz. Liga a mangueira aqui. Fica jogando água. Fica jogando água. Qual tá? Qual tá esse? Ah, já sei como que é aquela parte. É, ela é. Só sei que põe um troço aí. Tá legal. Aham. Olha que legal isso, né? Deixa eu falar pra cá de cima. É, ela é uma balança de mala. É uma balança de mala. Isso aqui eu não sei o que que é. É uma balança de mala. Isso aqui é o descarregador. Seu celular. Você acordou. Tem várias saídas ali. Ah, é. Tem de medo, doutor. Não, que ela não é pra mim. É, vem pra cá, por favor. Tá. Ela está sentindo o cheiro dela mesmo que eu não estarei escatado. Não está, perguntou ou não? Não. Acho que ele não é... Três costas. É... Não, não pode. Olha aí. Quanto é esse buraco aqui, moça? Quanto é? Tia, onde é que eu prendo ela? Transforma. Eu acho que é. Olha as botas lá de frio. Olha as botas agora de frio. Olha as botas agora de frio. Caralho, né? A bota de neve. Por que você pegou a botinha, Jô? Até ela me deu. Ah, deu? Uhum. 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 Casaco. Como é que a menina tem aqui? Ela tem umas coisas aqui. Uhum. Olha. Olha a cidade da linha Hot Wheels. Ó, o negão vai precisar agora para o calor. Cadê? quem é a dona aqui dessa. Moça, quem curta aqui? Quanto que tá sensando ali aqui? Esse daí dá 12. Esse é pequeno. 5. Vou levar esse aqui. Dá uma olhada aqui na mesa. Campeãozinho. Até os brinquedinhos tá quente. É. Ele tá muito abafado, né? Tem um brinco hoje, né? Tá no mar com o fio. Vai, vai chover. Vai. O sol tá acima da nuvem, né? Quando faz isso, pode saber. Vai vir pro oró. Mas quanto não vier, mais tarde tá baindo. A senhora mora perto, hein? Eu moro aqui na vinha. Só que eu moro lá e não tem missão. Nossa. Esse boné de crochê. 12. 12 é? É. Azul e amarelo. Ó. 12. Isso. Legal. Obrigada, viu? Obrigada a vocês. Até por volta. Sábado, nós estamos aqui. Ó, deixar. E aí, ó, deixa eu pegar uma cebola aí, ó. Cebola, é, e tem isso aqui, ó. Bota só um... Opa! É o pau de cacetada. A cordinha puxou aqui. Enroscou? Enroscou. Ai, Jesus. É, que tava com o fio. Ai, meu Deus, eu não vi da fie. É, acho que mais tarde, mais. É, eu também achei legal. Taga mais clientes pra nós. Bom, como vocês viram no vídeo da feira ali, né? Tava bem fraco hoje, mas nós podemos desanimar. Vamos sempre estar ali acompanhando ali. Sabadão, você pode estar ali passando, dar uma filmada, ver o que tem de bom pra compra. Vale a pena. Temos que insistir ali, que a galera, a galera se animar e passar a conhecer melhor. Como vocês viram, eu tive uma comprinha pessoal ali. Meu piá tá precisando de uma sandalinha. Fui lá e comprei uma sandália ali por 12 reais. Então, é isso aí. Não achamos nada lá. Mas, não vamos desanimar. Vamos estar sempre ali acompanhando. Gostando a galera ali. A gente consegue ajudar ali. Beleza? Valeu. Obrigadão a todos. Obrigado. 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 Obrigado.